Olá família! Eu sou Ramon Andrade, corretor da Carlinhos Imobiliária, estou no município de São Jaquim de Bicas para mostrar uma casa para vocês de lote inteiro, de esquina, maravilhosa. Mostra para eles aí, Nathiele, só essa fachada da lateral da casa aí. Para eles verem que coisa mais... que casa que ficou boa, hein, Nathiele? Roda a vinheta e as imagens aí para a gente, pessoal! Pessoal, segue comigo aqui para dentro dessa casa e eu vou começar pelos detalhes do muro aqui que o construtor caprichou, colocou tudo em grafiato, fez um paisagismo, foi da frente, colocou um muro bonitinho, né, Nathiele? Ficou legal, ficou muito bonito. Essa casa aqui, eu pensei o seguinte, para quem gosta de cachorro, gente, olha o tamanho que dá para fazer um caninho aqui, ó, a lateral da casa inteira. Ela vai ter mais de 3 metros, a Nathiele mediu, tirou as medidas aqui, mas aquele pedacinho lá vai ter mais 3 metros, dá para fazer um caninho enorme aqui, ó, e fica separadinho da casa. Eu imaginei um caninho, né, pode fazer outras coisas, né, pessoal? Aqui a gente vai seguir com porcelanato acetinado, todos os detalhes aqui da beiradinha em granito. A casa é toda engrafiato, fora fora, toda, toda, toda. Aqui também continua com porcelanato, 60 por 60, engrafiato. Tem esse revestimento aqui imitando um tijolinho à vista. Ponto de água para você molhar o seu jardim aqui, colocou as aradelas aqui bonitinhas. Aqui a gente vai ter o portão de correr. Olha a garagem aqui, dá para encher de carro aqui, Nathiele. Vai até lá no fundo da casa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês lá no fundo. Olha, fez um barulhão aí, hein? Vamos para cá, Nathiele, para a gente ver essa fachada legal aqui. Porta de alumínio, mesmo detalhe daquela outra casa, né, Nathiele? Muito bonito. Nós vamos ter pé direito elevado. Porcelanato aqui, já é o porcelanato polido. Bancada de granito. A cozinha americana. Olha aqui, pessoal, quem gosta de tomada, né, precisa... Você tem pré-disposição para tomada. Quem gosta de tomada é o Carlinhos, né? Ponto de energia 220, que é esse vermelhinho aqui, ó. Essas tomadas foram diferentes. Eu gostei dessas tomadas, Nathiele. Ficou bonitinho. Aqui já tem um piso diferente também, Nathiele. Mostra aqui. Olha, é um piso acetinado. Ficou legal. Dá para você encher isso aqui de armário, né? Tem essa cozinha toda preta aqui. Eu acho legal demais. Já temos interfone já instaladinho aqui. Entrou. A sua parte íntima vai ficar reservada. E aqui você já tem um banheiro social. Também com o porcelanato amadeirado. Ficou bem bacana, viu? Pisco, pido em granito. O primeiro quarto já fica aqui. Esse aqui é o primeiro quarto. As cordas tudo com aquele antibatimento também. Não tem rebaixamento de gesso nos quartos. Vidro jateado. Espadrilha toda pretinha. Peitoril de verde ubatuba também. Granito verde ubatuba. Esse aqui é o menor quarto. Que a gente tem. Mas, gente. Não é, tia? Filme o pessoal aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez tomadas. Dez não. Onze. Tem mais um aqui atrás da porta. Onze tomadas. Para você colocar o remédio doméstico. Mostra do jeito que você quiser aqui. Ponto de internet. Ponto de TV. Não faltou, viu? Aqui a gente tem mais tomada. Um quarto bom, né? Um quarto suíte com espaçuro, um janelão. Ficou bem clarinho, bem arejado. Aqui a gente vai ter também. Ah, Natiela. Essa casa aqui ainda tem. Tem um. Já olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Ponto de pré-exposição para a água. E detalhes, gente. A Natiela esqueceu de me lembrar hoje. Das medidas. Então, quem vai editar o vídeo aí para a gente. Coloca as medidas nos quartos. Porque eu esqueci. Aqui o quadro PCI arrumadinho. E essa casa aqui. A porta ficou na lateral. Olha para você ver. Aqui a gente tem a área de serviço. Você pode fazer aqui um pergolado, né? Vai ficar bem bacana aqui. E vocês estão acompanhando aí, pessoal. Que a casa todinha com textura rolada. Fora a fora. Todas as coisas. Teve o capricho de poder embutir as calhas, né? As calhas não ficaram à mostra. Tem uma fachada bonita. Até lá em cima, Natiela, tem o grafiato. Olha lá para você ver. Casa inteira com grafiato. Aqui dá para ser aquele garajão aqui, pessoal. Que ele vai vir até aqui, ó. E tem tomada aqui também, viu? Não faltou, não. Tem tomada. Tem ponto de água. Tem mais um ponto de energia aqui. Aí acaba a garagem. Cuidado com o degrau, Natiela. Senão você vai cair. Então daqui para trás dá para você colocar uns quatro carros aqui tranquilamente. Se você quiser ampliar para cá, você consegue também. E olha esse espaço que tem aqui atrás, Natiela. Dá para colocar aquela piscina aqui. Dá para colocar uma piscina grande aqui. Fazer uma área gourmet aqui no fundo. Tem todo esse espaço. Tem a vista bonita aqui com muito verde. Aquele espaço lateral que eu falei. Na casa. Dá para você fazer aquele canil grandão. Então foi um terreno muito bem aproveitado. Você vê que a casa não tem parede com divisa. A fachada, ele caprichou ali. Tem uns degrauzinhos ali. Ficou legal. Ficou diferente. A casa é muito bonita. E essa casa está com preço bom, viu, pessoal? Está com preço bacana. Dá financiamento. Pode ligar lá para os corretores da carniz imobiliária. A Lidiana vai ter o prazer de estar direcionando você para um de nós. Eu vou deixar aqui agora aquele abraço para vocês. O sol está batendo no meu rosto aqui. Estão fechando o olho. Vou virar para o lado de cara. Vou deixar um abraço para você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.